No vídeo de hoje... Tipo, e faca? Como vai cortar? Vai cortar o dedo. Uma assadeira. Parece que tem coisa assim... Coisa mais linda. Nós estamos indo pra academia pra jantar. Tava tipo, com muito medo. Olha, então eu acho que... Uma estrela aqui de Las Vegas, amor. Vai ficar dentro do nariz, amor. Isso também. A conta deu... Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vídeo de hoje, a gente vai pra um lugar de Las Vegas que eu... Ó, faz muito tempo que eu quero conhecer. Desde que eu descobri que existe isso. E hoje eu vou levar vocês com a gente. Com a gente por quê? Porque é da vista! De folga do hospital! Tchau! Estava esquecendo alguma coisa. O quê? Pode colocar os grilos. Grilos, grilos! Essa é a minha apresentação, minha assinatura, né, amor? Essa é a musiquinha do Davi pra ele entrar. Essa é a minha assinatura. Então explica aonde que a gente vai jantar com o nosso dente. Bom, nós vamos jantar num lugar que... Desde que a Lô falou pra mim desse lugar, eu tô pensando, nossa, como é esse lugar. E sempre assim, imaginando como seria incrível essa experiência. A gente vai jantar num lugar que é completamente escuro. Completamente assim, sem nenhuma luz, sem nada. Eles vão colocar a comida, o prato na sua frente. Mas tem nada de luz. Então você vai comendo assim, de acordo com... Sei lá, acho que o seu ouvido, né? E só dependendo do seu gosto e tal. O cheiro. O cheiro, você não vai conseguir ver nada. Mas como que a gente vai, tipo, fazer pra colocar na boca, assim? E se a gente errar e fazer tipo assim? É, e sim, ó. Bom, vai ter que ir devagar, né? Vai ter que ir bem devagar pra poder saber que você tá em um lugar certo, né? O lugar se chama Blackout, né? E é um jantar de sete pratos, sabe? Sete entrados, acho que sete pratos em total, é. Então eu tô muito animada. Eles usam uns óculos, assim, de visão noturna. Ah, a gente vai ganhar um? Não, os garçons. Ah, os garçons. Ah, tipo esses de exército, né? É, senão como que eles iam andar lá, né? É, ia tropezar em tudo, pisar no pé. Vai ser uma experiência que eu nunca vi na vida. Um restaurante onde é 100% sem nenhuma luz. Vai ser bem legal, uma experiência completamente diferente. Essa é a vantagem de ver em Las Vegas, né? Tem de tudo aqui. Você imagina a coisa mais louca e existe aquilo aqui. Então a gente tem uma hora pra sair. O Debbie vai ficar aqui, ó, relaxando. Eu já tô pronto. Só tô descansando aqui. Então ele vai descansar ali no job dele. Com os meus grilos aqui. Com os grilos dele. E a gente vai se arrumar, então, porque temos uma horinha. E eu tô muito animada, gente. Eu não faço a mínima ideia de como vai ser. Bom, vou começar com o cabelo. Gente, tá um calor aqui em Las Vegas. Que vocês não têm noção. A gente tá no verão aqui, né? Nos Estados Unidos. Tá fazendo aí seus 45 graus. Então, fazer o cabelo bem assim, verão. Só com mousse. E fazer, tipo assim, pra ficar meio que praia. A gente tá no deserto, mas tudo bem. Então, vou pegar o mousse. Dá uma molhadinha aqui. Nossa, o meu cabelo, ele seca muito rápido. E aí, como eu faço? Eu vou dividir ele aqui. Vou colocar uma bola, assim. E aí, eu vou aplicar assim. Daqui pra baixo. Tipo, da metade do cabelo pra baixo. Então, primeiro eu vou aplicar o mousse no cabelo. Aí, depois a gente vai vir em scrunch ele. Vou amassando, né? Na área da franja, eu geralmente subo um pouquinho. E aí, eu começo só a fazer assim, olha. Amassar bem. Então, vou fazer... Nesse lado é a mesma coisa, ó. Aí, às vezes ele tá muito, muito molhado e eu quero dar uma acelerada, eu pego o secador com o difusor e vou dando uma secada. Eu pego uma toalhinha bem macia e com ela eu vou e faço assim também. Pra tirar um pouquinho do excesso da água. Ele já ajuda na hora de secar. Aí, depois você não precisa nem fazer esse movimento assim. Você só, tipo, faz assim com o cabelo, olha, que ele já vai fazendo. Pelo menos o meu, né? O meu, ele tem um fio mais ondulado. Não é liso, liso, liso. Então, ele fica bem facinho, assim. Prontinho. Então, o cabelo tá assim. Ele vai secando enquanto a gente vai fazendo. E aí, se precisar, quando a gente acabar a make, eu venho aqui e uso o difusor no cabelo. Mas, vamos então pra make agora. Então, vamos lá. Eu prendi meu cabelo aqui com dois grampinhos pra franja não ficar na frente. Vou fazer aqui no chão do quarto, porque tem uma luz tão bonita agora no pôr do sol. Eu adoro ficar olhando. Então, vamos fazer aqui. Que o meu escritório onde fica a minha coisa de make, nessa hora tá mais escurinho. Aí, eu trouxe uma bacia com as makes que vamos usar. Vou ir até o diazinho antes. Então, vou fazer uma pele bem iluminada. E eu tô muito ansiosa pra ver como que vai ser essa experiência. Tipo, gente, já imaginou? Tudo escuro. É legal pra você ter uma outra perspectiva, né? De pessoas que têm que enfrentar isso em todos os dias deles. É... Você coloca também no lugar de outras pessoas. Enquanto esse vai secando, eu vou passando um pouquinho de rímel. Eu tô tão feliz, gente, que... Hoje eu vou ter um tempinho com o Davi, que ele tá off do hospital, dessa correria. Tá uma doideira. E eu sei que vocês têm muitas dúvidas quanto à residência dele, tudo mais. E eu quero fazer um vídeo com ele, respondendo especificamente as perguntas de vocês. Então, já deixa aqui nos comentários. Coloca assim, hashtag. Pergunta pro Davi. E aí, coloca a sua pergunta. Porque daí eu posso vir trazer ele num vídeo específico da gente só respondendo realmente as perguntinhas que vocês mais têm sobre essa nova fase que a gente tá vivendo. Sobre a residência e tudo mais. Pra base, eu tô usando a minha da Estela Alder. A misturinha que eu preciso urgente comprar uma base nova. Não sei nem se vai sair alguma coisa aqui. Eu vou passar por cima da boca, porque eu gosto de apagar ela na make pra quando eu for passar o batom. Pro batom ficar realmente da cor que ele tem que ficar. Ai, gente, eu sempre esqueço do pescoço. Parece que a gente tá com uma máscara. Então, assim, acho que esse restaurante não é recomendado pra quem tem medo do escuro, né? Se eu não me engano, tem uma fobia de pessoas que têm medo real do escuro. Então, não deve ser recomendado, né? Vou pegar meu Insta Age Rewinder. Corretivinho. Ó, nossa, a luz tá caindo rápido aqui. Ó, deixa eu tentar filmar. Com o meu celular pra vocês verem exatamente o que eu tô vendo. Fica dourado aqui. Olha só que lindo. O sol vai batendo ali, vai ficando dourado. Nossa, é a coisa mais linda. Ai, será que eu faço uma sombra? Eu sempre falo, ah, não vou fazer, depois eu vou e faço. Eu acho que vou fazer com o próprio bronzer. Vou aquecer um pouquinho aqui. Essa é uma ótima dica. Vocês pegarem o bronzer que vocês usaram, vão usar, passar ele como uma sombra no olho. Já dá um chance. Gente, é 6h35. Nossa, por que o tempo passa tão rápido? Vocês já repararam isso? Quando a gente tá fazendo maquiagem, se arrumando, parece que o tempo faz assim. Nossa, você olha no relógio e pá, já tá na hora de sair. Acelerar aqui. Gente, make tá pronta, então. Olha, eu coloquei o cílio. Aí eu fiz um laranjinho aqui embaixo, coloquei um laranjinho aqui no cantinho também. Coloquei batom, esse daqui é o meu preferido. É o Flávia, da Bruna Tavares. Olha, agora eu vou vir aqui, tiro aqui o nosso grampinho. E tirão! Mas não tem no dente, né? 6,50! Show! Vamos colocar na sopinha, acho que vou de um macacão. Talvez acho que eu vou colocar um macacão preto e aí a gente já vai pra lá, que eu tô muito gravada. Então, bora! Olha, então eu acho que eu vou colocar esse macacão preto, que ele é de ombro a ombro. Ele é bem fresquinho, mas também ele cobre, porque se tiver frio lá, aí ele já fica perfeito. E eu vou com qual bolsa? Como eu vou tá com a câmera de vlog, eu vou com a nossa bonitinha aqui, ó, com a nossa Palm Springs Mini. Ó, o que vocês acham? Vai colocar colarzinho e tal, então, este vai ser o look. O que você achou do meu look, amor? O seu look tá lindo, amor. É a nova estrela aqui de Las Vegas, amor. O seu show em qual casilhas? É no Bellagio. Nossa, tá chique, hein? Qual que é o do 11 homens no segredo? É o Bellagio? Ah, então o meu é o Bellagio, gente. Tá chique, hein? Nossa, que que isso? Os pneus, os tapetes, a rua. É, fala um dos valores que é esse restaurante. A janta é 90 dólares pela janta. A janta são 7 pratos e acho que almoço são 5 pratos que vem. Então acho que essa é a diferença entre os dois. E é por pessoa o valor, né? Por pessoa o valor, é. É, então... Por essa experiência, é isso aí. Então pra duas pessoas você tá pensando mais ou menos 200 dólares pelo jantar? É, com a gorjeta e tudo, sim. É, você tá indo mais... É mais pela experiência. Eu vi alguns reviews falaram que a comida não é... Pra você não ir esperando, assim, a melhor do mundo. Mas é que é a experiência. Então vamos ver. Eu tô ansiosa pra ver como que vai ser a comida. E a experiência de... Gente, do jeito que eu sou, eu tenho certeza que eu vou enfiar um garfo no meu olho. Não é possível. Para, amor. Não fala isso. Nossa. Tipo, como que eu vou comer? Imagina. Ó, só de imaginar assim, ó. Vai enfiar dentro do nariz alguma hora, eu acho. Não, não pode, amor. Eu não sei. Vai com cuidado, devagarzinho. Não, eu vou devagar, né? Vai despacito. Será que eles vão dar colher pra comer? Não. Vai dar um garfo bem pontudo. Calma, será que... Tipo, e faca? Como vai cortar? Vai cortar o dedo. Vamos lá saber? Vai ter que ser garrafo de plástico, né? Eu acho que vai ser de plástico. Não, não é possível. Algum bem maléu. Falta quase lá, já. Falta um minuto pra chegar. Ali, ó. Vai. Cadê? É esse que nem vende. Aí, ó, gente. Chegou! Ó, esse é o lugar, gente. É tipo numa galeriazinha. Ah, mas tem um estáção bem na frente. Ah, então pega esse já. Ó, gente. Tá escrito assim, ó. Se você vai fazer Vegas, tipo assim, a experiência de Las Vegas, faça no escuro. Uuuuh. Tá, então bora lá. A gente faz a make toda bonitinha, né? Mas faz parte. Nossa, eu tô toda de preto, agora que eu percebi. É, pra combinar com o lugar, né? É, eu tenho certeza que assim que eu chegar lá, eles vão me xingar e vão falar pra eu parar de filmar. Mas enquanto eu puder filmar, eu vou filmar pra vocês. Ó, então ela falou assim que a gente... Ela falou que a gente tem que colocar aqui, ó, as câmeras. Então, você... Celular, tudo. Celular, qualquer coisa que possa brilhar no escuro. Então, abre aí a mão. Falei pra ela se eu puder ir com minha bolsa, por exemplo. Ela falou que pode, mas que é tão escuro que talvez você não consiga achar depois. Então, por que eu que elas são, eu vou deixar aqui. Então, por enquanto, eu vou deixar vocês aqui, se no meio... São muitos pratos. Então, assim que eu puder, eu venho aqui e resgato vocês, tá? Então, a gente vê vocês daqui a pouco. Fala, tchau, amor. A gente vê daqui a pouco e vamos tá lá no escurinho. É, daqui a pouco, gente. Então, a partir desse momento, era proibido o celular, relógio, qualquer coisa que brilhasse no escuro. Essas cenas são cenas que eu peguei da internet pra poder mostrar pra vocês. Mas, então, você tinha que entrar como se fosse um trenzinho, assim, sabe? O garçom te levava até a sua mesa. E esta cena mostra exatamente aquela mulher ali, ó, perdidona. É, no caso, era eu. Eu tava perdida, gente. Eu tava, tipo, com muito medo. Me deu fobia, me deu falta de ar quando eu entrei, porque era muito escuro. E, tipo, eu também fiquei fazendo isso na cara da mim, tipo, você tá aí? Porque ele começava a ficar em silêncio do nada. Ele parava de falar, eu, tipo, cadê você? Eu tô sozinha aqui. Sendo que tinha um monte de vozes. Enfim. Pra pegar a comida, era uma coisa à parte. Eu fazia exatamente isso. Você tinha que, tipo, ir devagar, tocando em tudo. E, sério, eu ia ter medo de deixar a taça cair no chão. Dava muito medo. Então, eu ia tocando devagarzinho, aí eu sentia a comida. Opa, tá aqui. Então, assim, chegou o macarrão e eu meti minha mão no macarrão. Que meteu na minha cara. Então, assim, é, foi uma coisa, assim, maravilhosa e linda. Que bom que tava no escuro e ninguém viu. Então, segura a firma que eu vou contar todos os detalhes. O valor. Quais foram as comidas daqui a pouquinho pra vocês. Galera, pegamos vocês de volta. Calma aí. Uma hora e meia se passou. E calma aí que eu já vou falar pra vocês tudo o que aconteceu aqui. Sério, minha visão tá meio distorcida. Agora eu estou vendo luz de novo no mundo. Bom, pessoal, estou de volta no carro, então... Vou dar a minha opinião e aí o Davi vai dar a opinião dele, tá? Tá um pouco barulho? Deixa eu chegar em casa que eu falo mais com vocês, tá bom? Então, tá daqui. Ele tá com mousse de chocolate no queixo. Foi você. Porque ela ficava brincando de colocar em mim, aí errou e colocou no queixo. Você tá cheio de mousse de chocolate. Aí eu achei que ia esbarrar em alguém, tropeçar e cair em cima de uma faca. Ou, sei lá, derrubar um copo. Então, com medo de tudo que eu fazia. E o tudo era de verdade. A gente tava falando, né, talvez seja de plástico. Era tudo de metal. O taça era de vidro mesmo. E o tamanho da mesa, tipo, era assim, gente. Bem pequeno, tipo, essas de lanchonete, assim. Eu jurava que uma hora eu ia tentar colocar meu copo e o copo ia cair. Graças que eu não deixei nada cair, mas foi por pouco, várias vezes. E aí, toda vez, são sete pratos que eles trazem. Então, o primeiro foi... Ai, você lembra. Sopa. Boa. Sopa de batata doce tava uma delícia, com coco. O segundo... Um bolinho de caranguejo. É, com palmito dentro. O terceiro foi uma salada. Não. Não? Você sempre errou o terceiro, foi um ravioli. Ah, é? Foi um ravioli de lagosta, com molho branco. Isso. E o quarto foi uma salada. Sim. Que o Davi me jurou o tempo todo que tinha uma uva. E eu ficava lá, caçando a uva. E aí, no final, a gente descobriu que não era uva. Era um tomate cereja. Então, isso mostra como você não vê. Isso muda totalmente com os seus sentidos. Aí, o quinto foi um macarrão com frango milanesa. É. E depois, teve um tiramisu, com um bolinho de coco e chocolate. Nota pra comida. De 0 a 10, eu dou 2. Minha nota foi 6. Nossa, foi bem maior que a minha. Não, a comida tava boa, mas a minha questão é... Será que não foi um 10 porque eu não tinha a minha visão naquele momento? É. Porque eu sou o tipo de pessoa que, se uma coisa parece que tá boa, eu vou e como. Agora, você pode ter o melhor prato do mundo na minha frente, mas se for uma coisa assim, gosmenta, lisa e sei lá, eu não vou querer comer. Mesmo que seja o melhor sabor do mundo. Então, eu sou muito visual. Quando eu não tava ali vendo a comida na minha frente, não dava vontade de comer. Parece que eu comia, mas não tinha propósito de estar comendo. Eu perdi aquela alegria de comer. É que a verdade é que o olho é maior que a barriga, às vezes, né? Eu como com o olho, essa é a verdade. Igual a gente tava falando, às vezes quando a gente fica gripado, a gente perde o cheiro. Você não sente o gosto da comida. Não, a comida fica totalmente, tipo assim, nossa, não tem gosto nenhum e fica horrível. Você nem quer comer. Então, é uma experiência muito peculiar, gente. Era muito assim, estranho. Ela colocava o prato, ela falava, bom, tá um prato na sua frente. Ela não falava o que você tava comendo. Ela só explicava as texturas, uma textura lisa, não sei o que, e o prato tem uma forma oval. Aí você, tipo, ia assim com a mão, tentava pegar e beleza. Aí você ficava meia hora tentando procurar o garfo. E aí você ia, tipo, espetava. A salada, eu espetava, aí eu vinha na boca, eu jurava que tinha alface, não tinha nada. Tinha nada, é. Então, é uma experiência muito louca. E a gente ficava, assim, tentando colocar a mão na frente. Você não... é literalmente tudo escuro. Se você tem medo do escuro, se você tem claustrofobia, não é um lugar pra você. Porque dá essa sensação. Eu fiquei bem tonta no começo. É, tava parecendo que tava tudo girando. Que eu acho que a visão ficou, tipo, nossa, o que tava acontecendo? Aí eu fiquei tonta até. E dá um medo. Parece, tipo, sei lá, aquela assombração. Principalmente se você vai com o Davi. Porque eu tô ali conversando, de boa, tô bebendo. De repente, uma coisa via dentro do meu olho. Cada três minutos eu ficava lá cutucando você só pra te dar medo. Do nada, vinha, tipo, pá, no meu olho. Então, aí teve uma hora que a gente só ficou brincando disso. De falar. Aí eu vinha nesse canto. Que lado da cadeira eu tô falando? E agora? Aí, tipo, a gente ia ficar treinando na saldição. Aí, uma hora, tipo, eu virei a cabeça. De que lado eu tô falando? Aí, bem nessa hora, a nossa garçonete chegou. Por que você tá olhando pra trás? Aí eu... Ah, então eu esqueci que vocês podem ver a gente. Mas a gente não pode ver vocês. Nossa, vocês são tão bestas. Pois é. A conta deu 210 dólares. Achei caro. Porque, igual a gente falou, você não vê a comida, tira metade da experiência. Nossa, muito mais pra mim. É. E eu acho que, assim, você consegue fazer isso na sua casa, entendeu? Vai num quarto bem escuro, coloca uma venda, come, vai... Vai ser a mesma coisa. Você faz isso, assim, de graça. É. É único. Não posso negar que é uma experiência muito única. Eles são, tipo, muito bem treinados. Eu não escutei ninguém derramando nada. Não vale a pena. Se algum dia você vier pra Las Vegas, eu acho que é uma coisa que você tem que fazer. Pelo menos uma vez na vida, se você estiver aqui. Mas eu não voltaria mais. Eu não voltaria. É, tipo, aquela coisa que você vai uma vez na vida e acabou, entendeu? Mas uma coisa que eu achei bem interessante de falar é que como, realmente, quando você perde um sentido, como os outros sentidos ficam mais aguçados. Lá no caso, o meu e o Davi, ele sentiu a mesma coisa. A sua audição fica muito... A gente tinha muitas mesas, muitas conversas. E eu conseguia captar o que cada mesa tava conversando. E aí, igual nesse jogo que a gente fazia, falava... Que lado que tá falando? Que lado que tá falando? Tipo, só no Davi fazer assim, é o... Ah, tá, você tá falando com o queixo pra baixo. Agora você fez assim com a cabeça pra cima. Então, a audição, tipo, na hora fez tipo... Uh, tô aqui, tá? Você perdeu a visão, mas eu tô aqui. Então, foi interessante ver como que o corpo, ele vai se adaptando. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho de como que foi um jantar. Não foi nem a luz de velas, é a escuridão. Então, não esquece de... Dar joinha no vídeo. Sim. Deixar seu comentário. E compartilhe esse vídeo com seus amigos pra eles verem que loucura que é esse restaurante aqui de Las Vegas, que eu nunca vi nada igual. E é isso, gente. Um super beijo pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!